Olá, eu sou a Nina Bruno, fotógrafa e tratadora de imagem e, a seguir, eu vou te dar dicas de tratamento de foto de arquitetura. As duas coisas mais importantes em uma foto de arquitetura interiores são equalização de luz e direcionamento das linhas. Eu vou começar aqui pelo painel básico. Vou ajustar a temperatura para um pouco mais quente porque a foto está puxando para um azulado e um pouquinho de magenta também porque tem um verde a mais. Já para a equalização de luz eu uso o primeiro. Eu vou tirar um pouquinho da alta luz para diminuir a intensidade da luz que está vendo na janela e subir um pouco as sombras, para iluminar um pouco o que tiver na sombra aqui dentro. Acho que foi um pouquinho demais. Vou ver se é um pouquinho. E só aí eu vou para as outras configurações que seriam white. Vou colocar um pouquinho de branco e um pouquinho de preto para adicionar contraste. Achei que está um pouquinho amarelado, vou voltar um pouco amarelo. Pode ser interessante colocar um pouquinho mais de amarelo para deixar o ambiente mais aconchegante porque é uma cor mais quente. E agora eu vou resolver as linhas que estão em um direcionamento errado. Nesse caso, a pessoa que tirou a fotografia estava angulada na sala, então eu tenho duas diagonais aqui que são naturais desse ângulo do ponto de vista de quem estava tirando a foto, mas as linhas verticais estão levemente na diagonal e elas deveriam estar na vertical totalmente. Para corrigir isso, eu vou abrir o meu painel de geometria e vou habilitar esse último símbolo para que eu possa traçar as linhas rente, as linhas verticais e o programa conserta esse ponto de vista para mim. A dica é você traçar mais rente à borda possível, porque são as linhas mais afetadas desse ponto de vista. Então eu vou traçar uma linha aqui, clico, mantenho clicado e arrasto, traçar uma linha rente a essa vertical aqui e outra mais próxima da borda oposta, que é aqui atrás do sofá. Eu preciso de no mínimo duas linhas para o programa entender qual ângulo a foto está e corrigir essa perspectiva para mim. Para ver o antes e depois deste painel, eu vou clicar aqui nesse olho e não ter clicado, ele vai mostrar o antes, eu tiro o clique e vai me mostrar o depois. Para ver o antes e depois geral, letra P. E está pronto esse tratamento super rápido e simples através do câmera RAW. Espero que tenha gostado dessas dicas e se quiser aprender mais comigo, dê uma olhada no meu curso online. Não deixe de seguir a Domestika nas redes sociais e até logo!